Há dois anos atrás, eu e o Sebastian Cavazzoli lançamos um curso de introdução ao Blender com as técnicas clássicas de modelagem vértice a vértice. Mais de 1.500 alunos começaram a aprender 3D com o pé direito. Agora, com atualizações do software, novas estratégias e um workflow mais fluido são possíveis. Por isso, o Sebastian preparou um curso novo com mais de 18 horas de conteúdo em vídeo para criar esculturas digitais no Blender 2.9. Para quem já sabe o básico, esse curso vai te levar para o próximo nível com novas ferramentas, processos e macetes na hora de criar formas mais fluídas e orgânicas de maneira intuitiva e divertida para suas esculturas e personagens. Inscreva o seu e-mail no link aqui na descrição para não perder o desconto especial de 50% no lançamento que acontece agora dia 7 de agosto. Se você quer mais flexibilidade na hora de trabalhar com 3D no Blender, este curso é pra você. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Brush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões que viraram tema e tópico de discussão lá no Discord do canal, cujo link para você acessar também está aqui embaixo. Lá eu perguntei para o pessoal que estava online naquele momento se eles tinham alguma dúvida, alguma ideia, alguma coisa que desse para a gente discutir no desenho deste cara aqui que é um bicho peludo, verde, pelado, meio na vibe Muppet, que é aquela coisa meio monstrinho que tem também, se você parar para pensar, na Vila Sésamo toda, que é um bicho peludo com dois olhos, sem nariz, só uma bocona e é maravilhoso pela simplicidade. E eu queria treinar mais um pouquinho, isso foi na mesma época que eu estava mais interessado em renderização desse tipo de coisa. E eu fiz aquele mesmo modelo que você já viu de pesquisa de referências lá no desenho daquela jacaré. O que eu fiz? Peguei ali o pezão, tá vendo? Aqui em cima, tá vendo? É o pezão. Eu peguei também um banquinho, ali tem um Muppet verde qualquer que eu achei no Pinterest, na esquerda tem outro fantoche e no outro ali tem um bicho grandão também aqui nessa cena que parece ter uma florestinha. Então eu peguei todas essas referências, algumas são influência de paleta de cor, alguns são materiais interessantes, alguns tem uma cara que eu quero trazer para o desenho, por exemplo, eu gostei da expressão do pezão ali, eu queria trazer algo parecido com isso. Esse aqui é mais um desses experimentos onde eu não sei exatamente o que vai sair daqui, mas eu achei alguns elementos interessantes para colocar um personagem. E aí eu estou fazendo um boneco em cima de um banco, é mais ou menos isso que você já tá vendo aí. E a proposta toda desse desenho aqui é encontrar algo para eu me divertir, para eu fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é só fazer um personagem, pintar e renderizar ali por cima, que é parte do meu grande prazer com toda essa coisa de pintura e desenho. E é justamente este foco, este ponto, que foi o tópico de discussão, na pequena, pequena não, foi uma conversa longa que todo mundo teve lá. E foi mais ou menos em volta da ideia de que, como é que eu posso me divertir com desenho, como é que eu posso fazer coisas pelo prazer de estar fazendo, se eu nunca consigo atingir um resultado que me satisfaz. Parte disso vinha da ideia de que, por exemplo, o processo era interrompido antes mesmo de poder continuar. Aqui eu fiz uma pesquisa prévia de referências, utilizei algumas ideias na minha cabeça para montar essa pose e tô aqui desenvolvendo essa estrutura. Mas a dúvida em questão da pessoa, que foi a Jus, ela falou algo mais ou menos na linha de Tá, eu vou fazer uma pessoa sentada, tomando café. E eu reparo que não sei fazer uma pessoa sentada. E aí eu reparo que eu não sei como é que é uma caneca. Eu reparo que eu não sei como é que ficam essas dobras, ou essa pose, ou essa coisa, ou esse negócio. E aí ela se vê voltando para estudar de novo, pegando referência disso, referência daquilo, blá blá blá. E aí um processo que era para ser sentar e desenhar, virou uma pesquisa de 5 horas e um monte de outras coisas. Então não aconteceu, né? A única coisa que me sobrou foi fazer uma sugestão. Uma sugestão assim, do tipo, mas você já tentou fazer feio? E ela perguntou, tipo, de propósito? De propósito! A ideia é que você hoje, se você é uma pessoa que já está estudando há um tempinho, se você já começou a descobrir os nomes e os termos de vários desses fundamentos, se você já sabe o que é storytelling, o que é gestual, o que é não sei o que, se você já consegue identificar quando isso está funcionando bem em outras artes, e você consegue perceber coisas novas em desenhos que você já viu, e aí você consegue, por exemplo, reavaliar o Tarzan deslizando pela floresta lá nos filmes da Disney, e você fala, meu Deus do céu, que compreensão bizarra de anatomia, de gestual, de flexibilidade, de 3D, de perspectiva. Quanta coisa incrível está acontecendo aqui numa perspectiva artística de produção, de fundamento desse tipo de coisa. Sempre, agora que você desenvolveu essa percepção, tudo que você fizer no seu nível atual vai parecer horrível. Se você já consegue perceber com mais atenção, com um olhar mais refinado, se o seu olhar está refinado, mas a sua mão não acompanha, tudo que você fizer vai lhe parecer estranho, vai lhe parecer feio, vai ser insuficiente. Você, nesse momento, é insuficiente para o seu próprio critério de aprovação do que é algo bonito, do que é algo feio. Porque, querendo ou não, se não fosse assim, como é que você poderia aproveitar outros desenhos de outras pessoas? Como é que você poderia reconhecer a beleza que o seu desenho não tem, sem saber o que é isso? Então, isso é um termo que eu vi a primeira vez, uma discussão sobre isso, foi numa palestra do Mike, do Mike Azevedo, que era justamente sobre esse ponto de nível de percepção versus o nível de produção que você tem. Mas o que não pode acontecer é justamente isso, a sua percepção do seu nível não pode ser o impeditivo para você conseguir se divertir e produzir com arte. Porque se for o caso, então ninguém nunca deveria produzir arte nunca, porque o normal é que a sua percepção esteja alguns passos à frente do seu potencial verdadeiro de aplicação naquele momento. Quando o contrário acontece, é o caso da pessoa que se acha incrível, acha que tudo que faz está maravilhoso, e não consegue reparar ou aceitar crítica nenhuma quando alguém aponta algo sobre o trabalho dela. Ela é incapaz de um nível de percepção de ver que aquilo poderia ser diferente, que aquilo poderia estar melhor. Então, de alguma forma, é bom que você esteja insatisfeito. De alguma forma, é bom que você não veja perfeição no seu próprio desenho. Mas se isso te impede de continuar desenhando, se isso te impede de continuar produzindo, então aí está dando um tiro pela culatra. Porque é na aplicação, é no tentar resgatar aquilo que você viu nos seus estudos, é tentar aplicar tudo aquilo que está acontecendo ali, que você vai fixar algo, que você vai fazer algo. Então, as sugestões, no final das contas, poderiam ser sumarizadas em algumas máximas. A primeira máxima é, você tem que trocar o seu sistema de satisfação, o seu sistema de antecipação do que é prazer no desenho, por outra coisa. O primeiro é trocar o eu me sentirei bem quando fizer um desenho bom, por eu me sentirei bem quando fizer um desenho. Talvez, quando fizer um desenho terminado, seria uma colocação ainda melhor. Um dos problemas também da pessoa que estava comentando sobre isso, era a questão de iniciar trabalhos, ver que não está conseguindo fazer do jeito que gostaria, e parar eles no meio do caminho e ir fazer outra coisa. Ou melhor, ou ir fazer outra coisa e parar no meio do caminho, e depois querer voltar atrás de novo e mais uma vez, e assim repetidamente. A minha sugestão pra você também, que se você está se identificando nesse momento, está falando, Guilherme, isso é história de minha vida. Então a minha sugestão pra você é que você faça o contrário, que você termine independente do resultado, que você conclua pra você conseguir se medir. Porque você não vai conseguir pular essa etapa, você não vai conseguir não ser ruim. O primeiro passo, como diria Jake de Hora da Aventura, o primeiro passo pra começar a ser bom em algo, é ser ruim primeiro. Você não pode pular essa etapa, você vai ter que ser ruim. E se você está tentando driblar a sua ruindade atual, tentando fazer o perfeito antes de fazer algo concluído, mano do céu, você vai produzir um único esquema, que é a ansiedade na hora de desenhar, de ver, de fazer, de onde você vai achar. Então a primeira parte é, entenda que desenhar uma coisa que pode parecer simples, como uma pessoa sentada num banquinho, é muito difícil de fazer muito bem. Mas é fácil de fazer mal. Então você tem que começar pelo que é fácil, você tem que começar em algum nível de apreciação. Hoje essa ideia de ter acesso a tanto conhecimento, pode dar uma travada. Eu entendo isso. Porque quando eu estava fazendo meus desenhos do Naruto lá, em 2007, eu não sabia de gestual, de anatomia, de não sei o que, de como que deveria ser. Eu vi o desenho que era legal, aquilo me inspirava de alguma forma, e eu fazia alguma coisa, ficava felizão. Mas hoje a galera está começando, e já olhando para um artstation rico, cheio de um monte de coisa, para um monte de referências no Twitter, que tem um monte de arte maravilhosa, de uma pessoa que tem lá, né? Tem 18 anos. Estou começando aí, tem um negócio maravilhoso. Mas, então, parte desse propósito, é a ideia de que, se o meu desenho for bom, eu estou fazendo algo bom, e isso não significa que eu sou uma pessoa boa. Faça os desenhos, conclua os negócios, faz os trecos. Tem uns desenhos que eu olho assim, eu falo, se eu sentasse mais um dia, ficaria melhor. Mas eu paro, eu deixo ele ali, porque eu não tenho que... Isso não é um trabalho que eu estou fazendo para um cliente, que tem que atingir um nível de expectativa, que ele vai ter que passar, né? Quando é algo para mim, que eu estou fazendo para mim, eu deixo ali no jeito que for. Essas são coisas que eu já comentei mais ou menos por aqui antes, mas eu acho que vale a pena reforçar isso, justamente com o desenho dessa criatura aqui, porque, olha bem, ele não é bonito também. Ele está bem feito, eu espero que sim. Mas ele não é bonito, ele não é formoso, ele tem ali umas certas madeixas. Mas eu acho que isso também é um outro tópico, que influencia na sua percepção do próprio trabalho. Eu lembro que eu fui recorrer a tentar representar algum tipo de beleza muito mais tarde, quando eu já tinha muito mais controle, tanto da técnica quanto dos materiais que eu estava ali disponível. Por isso que, de alguma forma, eu sempre fugi do desenho feminino, porque havia essa cobrança de quem via esse meu desenho no final, que aquela moça fosse bonita, que eu estava desenhando. E quando eu fazia um monstrengo, ele só tinha bem feito ou mal feito, ele não tinha feio nem belo. Então, eu por muito tempo fugi da representação do belo. Eu gostava de fazer caras malvadas, ou caras enrugadas, ou pessoas velhas, ou não sei o quê, porque eu não tinha que atingir um ideal de beleza ali, eu só tinha que atingir o ideal de esforço, de estar ali, de fazer, de botar a mão na massa. E esse monstrengo aqui, de alguma forma, ele tem um monte de outras coisas acontecendo, mas eu acho que ele também é um voto de que tem espaço no feio pra fazer muita coisa boa. Você não pode esquecer o feio. Não esqueça do feio. O bem feito, muitas vezes, é feito. 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 Feio e feito. Feito. Tá aí tudo junto numa palavra só. O feio, feito, é o que precisa estar acontecendo pro bonito concluído também, mais pra frente. Então, não se esqueça, divertir-se com desenho é se levar menos a sério. É produzir menos expectativas sobre o valor que isso tem e que isso significa. Favorecer um pouquinho mais a sua experiência, mas principalmente, pensar um pouquinho na quantidade. Isso pode ser bom. Tanto que nessa discussão do Discord, a gente fez exatamente isso. Eu peguei a minha caneta, usei a minha mão esquerda pra fazer uma historinha narrada sobre os vasos e o professor de cerâmica. Você provavelmente já ouviu falar disso. Eu conventei alguma vez no canal. Eu falei que ia falar sobre, mas agora, no final desse vídeo, você vai conferir na íntegra essa história completa. Porque a sua apreciação estética tem que ser algo que te direciona pra treinar um certo tipo de coisa, pra te incentivar a fazer mais. O seu senso estético, a sua capacidade de percepção não pode estar aqui pra te impedir de continuar desenhando. Ela tem que estar aqui pra te alimentar. E sempre vai ter uma situação onde você realmente não vai saber como funciona ou que você vai achar que dá pra resolver melhor com uma referência. Não tenha medo de fazer isso também. Como você pode ver, eu tirei uma foto ali e tô usando isso pra refazer aquela mão. Aquela mão não tava ruim, mas eu achei que ela podia ficar um pouquinho melhor. E aqui, eu tô podendo fazer isso. Eu tô tendo, mas você vê que a diferença entre a minha mão de cabeça e minha mão com referência é uma sobre ok e melhor. E eu acho que é isso que tem que estar acontecendo. Você tem sim que estudar o básico, você tem que ter aquela compreensão do como tirar algo do papel num passo inicial pra depois ir fomentando referência nisso. Tem uma diferença entre o momento de produção e o momento de estudo. Mas a produção no momento inicial do seu estudo vai ser uma produção torta, vai ser uma produção feia. Você não pode deixar isso de lado. Abrace a feiura do início dos seus trabalhos porque vai ser maravilhoso poder voltar atrás e refazer e olhar de novo pra isso e ter um novo ganho de percepção. Não, não fuja disso. O professor de cerâmica decidiu no primeiro dia de aula que iria dividir os alunos em dois grupos. Os alunos na esquerda da sala seriam avaliados somente pela quantidade de trabalhos que produzissem. E os da direita somente pela qualidade. O procedimento seria simples. No final de uma aula ele pesaria o trabalho do grupo quantidade. Quem tivesse 10 quilos de vasos ele daria a nota A. Quem tivesse 8 quilos nota B e assim por diante. Aqueles avaliados pela qualidade entretanto teriam que fazer somente um vaso. porém um vaso perfeito para ganhar a nota máxima. No final do curso um fato curioso surgiu. Os trabalhos de maior qualidade foram todos produzidos pelo grupo sendo avaliado por quantidade. Parece que enquanto eles estavam fazendo um monte de vasos e aprendendo com os erros o grupo avaliado por qualidade ficou ao invés disso sentado teorizando sobre a perfeição de um vaso. E no final tinha pouco mais para mostrar dos seus esforços do que um monte de teorias e uma pilha um tanto quanto pequena e torta de argila. E foi assim que o professor sacaneou meia classe para argumentar sobre um ponto. Resumindo essa é basicamente a história de como um professor sacaneou praticamente meia classe inteira só para provar um argumento. Esse cara realmente olha é um babaca. Lógico que a história é um exemplo um tanto quanto exagerado mas acho que a ideia é muito interessante. A busca pela perfeição que te impede de produzir ela é mais danosa do que talvez uma predisposição tanto quanto mais leve para fazer mais. ainda é necessário ser esperto estudar de forma correta fazer as coisas de forma mais prática mas você vai ter que estar produzindo você vai ter que estar fazendo para isso fazer sentido para isso conseguir dar certo também. Então espero que você tenha aproveitado essa pequena historinha desenhada com a minha mão não dominante a mão esquerda. E esse aqui pessoal é o nosso bicho verde pelado fumante e eu queria comentar antes desse vídeo acabar aqui também sobre um ponto que eu acho interessante essa ideia de tentar trazer algum tipo de personalidade para o seu desenho bobo aquele desenho que vai ser feito de forma sem pensar muito encontre algumas referências básicas e pense numa eu não quero que você crie a lore de um personagem eu quero que você pense numa personalidade numa característica de humor numa característica de como ele age como ele se porta como ele se posiciona eu também dei essa dica em outro desenho que mandaram lá no discord que era um ratinho e era um rato em pé sabe faltava algum tipo de personalidade ele é malvado ele é bonzinho ele é sacana ele é um vilão ele é o capitão de um navio sabe tem como encontrar características de personalidade que se moldam na estrutura e na forma como alguém se porta alguém se senta alguém está esse bicho claramente não liga para nada nem para você então é isso aí pessoal muito obrigado espero que sejam algumas dicas aqui que possam abrir um pouco a sua mente nessa direção se você tem outras coisas para comentar se você se identificou com esse assunto escreva aqui nos comentários que eu quero trazer mais vídeos comentando sobre esses pontos assim pontos que tem a ver com a nossa percepção do nosso trabalho do que está acontecendo aqui beleza então é isso aí pessoal muito obrigado valeu e falou sua e é e e e e e e e